Meu nome é Adriana, eu sou natural de Uberaba, sou dentista, formada há 25 anos em Ribeirão Preto. E logo que eu formei, eu fui para Brasília, fui para o Exército, trabalhei no Hospital das Forças Armadas por 11 anos. Só que em Brasília a vida era muito tumultuada, cansativa, a gente não tem qualidade de vida lá. E eu resolvi, me deu vontade de voltar, saudade dos meus pais, saudade da cidade, porque eu gosto muito de Uberaba. E resolvi voltar. E nessa volta, eu também aproveitando, eu quis também fazer um novo curso, uma nova especialização. E foi onde eu conheci o doutor Hélio Venâncio. E gostei muito das dicas dele, para poder fazer o curso, as orientações que ele me deu. Eu comecei o curso e durante o curso eu achei muito difícil, realmente muito difícil, porque é muita responsabilidade. É uma matéria, é uma área da odontologia que precisa de ter muita responsabilidade, porque você tem que estudar muito. E eu cheguei a achar até que eu não ia dar conta, sabe? Porque era muito difícil. A sensação de que eu não conseguiria, sabe? De tanta coisa que tinha, era tudo muito novo para mim, a ortodontia. Mas aí, com aquele jeitinho do professor Hélio, do doutor Hélio, com aquele todo carinho, com aquela atenção que ele tem com todos, sabe? E com cada dentista que tinha dificuldade, ele ia lá, particular, com cada um, desenvolvia, assim, e ajudava a gente, dava aquele ânimo, né? Então, o carinho, a atenção e a dedicação do doutor Hélio, ele devolve para a gente, né? Aquela segurança, sabe? Aquela vontade de continuar. E foi assim que eu consegui. Hoje, eu tenho uma clínica aqui em Uberaba, trabalho com mais quatro colegas, quatro dentistas, e sou muito feliz. Consegui a qualidade de vida que eu procurava em Brasília e não encontrei, encontrei aqui. Principalmente depois que eu encontrei o doutor Hélio, que pôde me trazer toda essa segurança que eu não tinha.